Encerrar o nosso programa com uma imagem bem legal, olha só essa prisão. Os policiais se fantasiaram de Chapolin. A gente tem a imagem aí, Ferzinha? Pra prender gente no carnaval. O Chapolin colorado, meu amigo. Não contavam com a minha astúcia prender uma senhora aí que estava praticando crimes. Isso foi aqui em São Paulo. A gente tinha repercutido esses dias um ursinho lá no Peru fazendo uma prisão. Agora o Chapolin tá prendendo aqui também no carnaval, Aninha. Pois é, a gente fica feliz que os criminosos sejam presos, mas eu fico com um pouquinho de pé atrás. Você é um pouco criticada pela minha fala, porque diferentemente do caso do ursinho carinhoso, que estava no meio de uma investigação, tinha um objetivo específico, me parece que esse policial, ele não tava infiltrado, ele tava ali pra... Tava infiltrado, tava infiltrado. Mas já era uma operação aí? Sim, ele tava de fantasiado e prendeu o cara, a menina no caso ali, que tava achando crimes. Ele foi pra lá sem investigá-la? Ele foi pra lá pra tá pronto para prender em flagrante alguém que estivesse praticando algum crime, Pepe? Não, é uma medida que eu acho boa. É boa. A polícia tem que arrumar formas criativas de evitar crimes. Então essa é uma forma que coibiu o crime, encontrou uma pessoa que tava roubando o celular e prendeu. Isso é muito bom. Com essa imagem, nós vamos encerrando o Morning Show de hoje, dessa terça-feira. Muito obrigado, Manu Ferreira, Felipe Monteiro, Aninha e Júlia Lucy. Tchau!